O jovem rolimorense Leonardo Germano, filho do corretor José Germano, pioneiro e muito conhecido aqui no município de Rolim de Moura, interior de Rondônia, faleceu. Ele completaria 38 anos de idade no próximo dia 28. De acordo com as informações, o jovem recebeu o primeiro atendimento na unidade pronto atendimento à UPA de Rolim de Moura. Feito o exame, confirmou então que estava contaminado com a Covid-19. No final de semana, ele foi encaminhado então para o hospital regional em Cacoal e aguardava uma vaga na UTI. Mas infelizmente, entubado, não resistiu e acabou vindo a óbito. Ainda de acordo com as informações, não há registro que ele tenha recebido a vacina contra a Covid-19. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV.